Em que situação você esteja, eu venho aqui da parte de Deus hoje Dizer a você que hoje Deus tem uma resposta pra você Hoje Deus tem uma solução pra tudo que você está passando Não importa o tamanho da situação que você está enfrentando Só creia tão somente no poder de Deus Porque Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida Eu venho aqui hoje da parte de Deus trazer pra você uma oração Vou fazer uma oração forte de quebra de maldição Uma oração de curas E também eu vou orar a Deus em nome de Jesus Pra Ele destravar a tua vida Pra liberar o que está preso E fazer com que você ande Você tem que andar, você tem que evoluir Você tem que crescer Você veio pra conquistar E você não pode ficar nessa situação O inimigo ele quer parar você Mas ele não vai conseguir Eu já louvo a Deus na vida dos meus irmãos e irmãs E peço a você que coloque seu nome aqui nos comentários É necessário que você coloque seu nome nos comentários E diga assim Pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim Porque eu sou carente das suas orações Outra coisa Você tem que ficar até o final Você tem que ficar até o final Porque no final eu vou fazer a oração E a oração que eu vou fazer Só vai servir se você ficar até o final Então coloca aqui nos comentários Eu vou ficar até o final Tem três coisas Da parte de Deus pra você hoje Três coisas que você precisa Ouvir Pra depois receber o teu milagre E eu vou contar pra você essas três coisas Mas essas três coisas Ela só irá ter validade Na vida Da irmã Do irmão Que ficar até o final Bom dia Irmã Belaísia Santos Da Cruz Que Deus te abençoe Filha E todos os irmãos que estão aqui Escutem Eu Esse final de semana Nós não entramos aqui ao vivo Isso porque Eu tenho algumas obras Pra fazer Na igreja Então eu Tenho que me dividir E como eu fico aqui com vocês A semana toda Então eu reservei o sábado E o domingo Pra estar Fazendo as minhas atividades Na igreja De uma forma mais veemente Tá? Então esse foi o motivo Pelo qual Nós não gravamos Nem sábado E nem domingo Tá certo? Mas a partir de toda segunda-feira Por diante Nós já estaremos aqui Dois horários É Oito horas da manhã Que é agora E vinte e duas horas Da e meia Da noite Tá bom? Então esse é o projeto De Deus Pra abençoar a sua vida Estou aqui Com a corrente de oração Pra abençoar a sua vida Uma corrente de oração Pra destravar a sua vida Mas isso que eu vou fazer Só vai É Funcionar Na vida de quem ficar Até o final Tá bom? Confirma aqui com os irmãos Eu vou ficar até o final E também irmãos É Eu tenho uma palavra Revelada pra você Tem três coisas Que Deus manda eu lhe dizer agora Três coisas muito importantes Você tem que ficar aqui Pra ouvir essas três coisas E também eu quero que você Dê o seu like Você precisa dar o seu like Que é o seu gostei Seu okzinho O dedinho pra cima Esse tudo bom aí Você tem que apertar nele É de graça Aperte nesse like Porque é para o YouTube Entender que o nosso conteúdo É bom E aí ele não trava Toda vez que você dá o seu like O YouTube entende Aleluia Que nós estamos produzindo Um conteúdo bom É verdade Beleza Desde sexta-feira Que nós não entramos aqui Por conta da obra Da igreja A gente tá numa luta grande Pra o terreno da igreja E por isso A gente precisa concluir O pagamento Desse terreno da igreja Só tá faltando oitocentos reais Só falta oitocentos reais Pra gente concluir Então entre no propósito Do terreno da igreja Semeia aqui Dê o seu superchat Semeia com o superchat aqui Você que é uma bênção Na mão de Deus Faça o seu superchat Também faça o seu propósito Aqui nos comentários Aqui na descrição Tem o número da nossa conta Do nosso Pix Faça com amor no coração Pra que a gente pague O terreno da igreja Só tá faltando Oitocentos reais Eu tenho uma palavra pra você Tem três coisas Que Deus manda lhe dizer hoje E você vai ouvir Essas três coisas E depois eu vou orar por você Livro de Ezequiel Capítulo 1 Versículo 1 Ora Sucedeu No trigésimo ano No quarto mês No quinto dia Do mês Enquanto eu estava Entre os cativos Junto ao rio Kebar Que os céus se abriram E eu vi Visões de Deus Glória a Deus Louvado seja Deus O homem de Deus O homem de Deus Profeta Ezequiel Ainda não era profeta Era apenas um homem comum Mas ele começa dizendo Eu estava entre os cativos A primeira coisa Tem três coisas Que você precisa saber A primeira coisa Que você precisa Saber Escuta Louvado seja Deus O profeta disse Eu estava cativo Olha Existem situações Criadas Pelo inimigo Que Atrapalha você E torna você cativo Isso É corriqueiro Irmãos Isso é normal É normal Que um escolhido De Deus Que uma escolhida De Deus Ela vem a se tornar Impedida Por algum momento Por estratégia Do diabo O diabo Irmãos Ele anda procurando brecha Para poder impedir O seu sucesso Para poder impedir A sua felicidade Para poder impedir As suas conquistas Para amarrar A sua vida E o diabo Quando ele Encontra brecha Ele termina Amarrando A sua vida A vida das pessoas E a situação Do homem Ezequiel Aqui A primeira coisa Que ele diz Eu estava cativo Naquela data Eu estava cativo E O motivo Pelo estar cativo Preso Impedido O motivo Pelo qual Ele perdeu A liberdade Foi por causa Do pecado Do povo de Deus Do povo De Jerusalém De Israel Escuta Com muita atenção Porque é uma pequena brecha Que alguém der Na sua casa O inimigo entra Há uma pequena brecha Não precisa Nem ser Se alguém da sua casa Dá uma pequena brecha O inimigo entra E aí eu já trago Uma revelação Para você Tem alguém Na tua casa No meio dos teus Que tem dado brecha Ao inimigo Tem dado lugar Ao inimigo A primeira coisa Que você precisa saber Tem dado lugar Ao inimigo E o inimigo Ele tem se aproveitado Da brecha Que essa pessoa Tem dado Para entrar Entrar na casa Entrar na sua vida E travar Os caminhos O inimigo O inimigo Tem encontrado brecha Na vida De alguém Que mora Com você Na vida De alguém Que você ama Essa pessoa Ela tem Dá Dado brecha Aleluia Louvado seja Deus Para que o inimigo Entre E quando o inimigo Entra Ele tranca Os caminhos É por isso Que muita coisa Na tua vida Está trancada Muita coisa Na tua vida Está impedida Muita coisa Está travada Por quê? Porque tem alguém Aí Na tua casa Que tem dado brecha Infelizmente Eu venho aqui Da parte de Deus Trazer isso Para você E isso é verdade Você que está aí Com esse celular Na mão Você que está me assistindo Na televisão Você que está me assistindo No PC No notebook No computador Essa é a verdade Alguém Da tua família Tem dado brechas Irmãos Eu me lembro Recentemente E não muito tempo Atrás Que uma irmã Muito amada Minha Ela entrou Em contato Comigo E disse assim Pastor Rodrigo Ore pelo meu esposo O meu esposo Ele não Quer saber Das coisas De Deus O meu esposo Ele só quer Saber de criticar E quando eu estou Assistindo o senhor Ele critica Muito E aí Antes de eu falar Deus tocou No meu coração E eu disse a ela Vamos orar Pelo seu esposo Agora o seu esposo Precisa ter cuidado O seu esposo Precisa ter cuidado Porque com o diabo Não se brinca Quando ele critica Essa obra Quando ele critica As coisas de Deus Ele está dando brecha Ao diabo E com o diabo Não se brinca E não demorou muito Irmãos Ela ligou pra mim E ela contou Que o esposo dela Estava doente Pastor Rodrigo Eu oro pelo meu esposo Que ele está doente Eu fiz uma campanha De oração Eu orei Eu liberei Uma palavra Profética Sobre a vida dele Mas Deus Tocou no meu coração E disse Não adianta Eu vou recolher E quando foi Com cerca de Dois a três dias Ele foi recolhido Por quê? Porque Era um homem Que estava dando brecha Era uma pessoa Que estava dando brecha Na casa da serva Do Senhor E quando isso acontece Deus recolhe Irmãos Ou a pessoa Ela se converte Entende Que com o diabo Não se brinca Ou Deus Ele age Então tem alguém Na tua vida Que tem dado brecha Ao inimigo A primeira coisa Que você Preste entender Que esse travamento Na tua vida Esses caminhos Fechados Esse espírito De morte Que está cercando A tua vida Cercando A tua casa Causando Enfermidades Contendas Atingindo As tuas finanças Deixando com que Você fique Atribulada Na área financeira Onde tudo Vem sendo travado Isso é por causa De brechas Que alguém está dando Alguém que não Respeita As coisas de Deus Que não acredita No sobrenatural De Deus Está dando brecha E você está sofrendo Pastor E é assim que funciona É assim que funciona Você lembra De Josué e Caleb Josué e Caleb Saiu Do Egito Aleluia Josué e Caleb Saiu do Egito Para ir Para a Canaã Celestial A Canaã Terrena E eles passaram Quarenta Quarenta anos Para chegar lá Sendo que era Uma viagem De quarenta dias E por que Josué e Caleb Foram os únicos Que entraram Em Canaã Mas por que Eles passaram Quarenta anos Por causa Dos israelitas Rebelde Por causa Da rebeldia Daqueles israelitas Dois homens justos Josué e Caleb Passaram Quarenta anos Para chegar na terra O que isso significa? Significa que Por causa De alguém Na tua família Alguém dos teus Que anda dando lugar Ao diabo Você tem pagado O preço Muitas coisas Têm sido impedidas De chegar na tua mão Por causa de alguém Ou do teu sangue Porque Deus sabe Que se botar na tua mão Isso agora Eles vêm e destroem Se botar na tua mão Que Deus quer te botar agora Eles vêm E vão destruir Eles vão destruir O que Deus vai colocar Na tua mão Então isso vai acabar Irmãos Porque nessa manhã Nesse momento aqui Eu quero Fazer uma oração Para Deus Marcar um encontro Com uma pessoa Da sua família Com alguém Que você ama Alguém Da sua casa Alguém dos teus Que está representando Uma barreira Está dando lugar Ao diabo Tem dado brecha Ao diabo E o diabo Tem entrado Na sua vida E tem sido motivo De tropeço O diabo Está gostando Da situação O diabo Está gostando Da situação Que ele está vendo E por isso Ele está encontrando Espaço Né A primeira coisa Que você precisa saber Hoje Tem três coisas E a primeira coisa Que você está Precisa saber É que quando o diabo Encontra espaço Ele encontra brecha Ele entra Então ele Está entrando Aleluia Devagarzinho Veja Eu vou dar um sinal Que é com você No primeiro momento Ele entrou Na área financeira E ele foi apertando A situação financeira Ele foi apertando A sua situação financeira Nesse segundo momento Ele já está entrando Na área Da saúde Ele já está atingindo A área da saúde Por aí vai E ele vem No teu relacionamento Ele vem No meio da tua família Ele vem Bagunçando O negócio Do diabo É bagunçar E ele vem Memo E ele oprime Se ele encontrar Brecha O apóstolo Diz Cuidado Porque o diabo Ele anda Ao redor Como um leão Rugindo Para devorar Então ele Está ao derredor Para quê? Encontrando brecha O diabo Ele está Ao derredor Procurando brecha Para poder devorar E quando ele Encontra Uma brecha Ele entra E tem Infelizmente Deus me revela Que não é em você Que ele está Encontrando essa brecha Ele está Encontrando essa brecha Em uma pessoa Da tua família Da tua casa E essa pessoa Tem sido motivo Para que o diabo Venha se irandar Com a tua casa Com a tua vida Com a tua família Mas eu vou orar No final E no final Eu vou repreender Se você ficar Até o final Com fé no seu coração Vai ser rápido Se você ficar Até o final Com muita fé No seu coração Eu vou orar E a oração Que eu vou fazer Vai repreender Deus Ele vai marcar Um encontro Com essas pessoas Da tua família Que tem sido Liberar É Liberdade Para o diabo Tem dado liberdade Ao diabo De entrar Mas o diabo Não pode mais Do que Deus O diabo Ele não pode mais Do que Deus Na sua vida Coloca aqui Nos comentários E diga assim O diabo Ele não pode Mais do que Deus Na minha vida E nem na vida E nem na vida Dos meus Eu vou fazer De você Hoje Um escudo Eu vou fazer De você Um escudo Para Proteção Tanto da sua vida Como da sua família Você vai representar Um empecilho Para o diabo Eu vou orar Sobre você Hoje E você Vai representar Um empecilho Contra o diabo Quando o diabo Chegar Na sua casa Que ele vê você Com o poder De Deus Sobre sua vida Ele vai correr Ele não vai poder Entrar Coloque aqui Nos comentários O diabo Não pode mais Que Deus Na minha vida Coloque com muita fé No coração Porque está chegando A hora Aleluia De Deus Repreender Esse mal Tem alguém Que dá brecha Mas Deus Ele tem Liberdade Aleluia Para fazer Na sua vida Aguarda um pouco Aqui querido Rapidinho Em nome de Jesus Aguarda um pouco Aqui Glória a Deus Louvado Seja Deus Aleluia Diabo Ele quer Encontrar brecha Contra a sua vida Ele está Procurando Na parte fraca Me revela Deus Deus que tem Uma parte fraca Que o diabo Está entrando Alguém Você lembra De Eva Deus falou Com Adão Adão Era a parte forte Mas a serpente O diabo Foi para onde? O diabo Ele foi Para Eva Que era A parte fraca Da casa Tem alguém De mente fraca Na tua família Que o diabo Que o diabo Está se aproveitando Tem alguém Que tem a mente Fraca Que infelizmente Tem dado brecha Ao diabo E por causa Dessa pessoa Os caminhos Estão travados O diabo Tem entrado Devagarzinho E ele tem Encontrado brecha E ele tem Cirandado Ele vai Ele está Cirandando Mas eu vou Orar Eita glória Eu vou Orar Pela sua Vida Deus vai Marcar um Encontro Com essa Pessoa Essa pessoa Fraca Na fé Essa pessoa Que não Tem Entendimento E tem Deixado o diabo Cirandar Com as Vossas Vidas Eu vou Orar Por você Também E você Vai ser Um Empecilho Contra As Estratégias Do diabo Eu vou Orar Eu vou Derramar A unção Da oração Sobre sua Vida Agora E você Vai receber Poder de Deus Para Impedir A ação Do diabo O caminho Vai ser Destravado Ezequiel Diz Eu estava Cativo Mas aquele Homem Estava Cativo Por causa Do pecado Dos outros Ele Estava Preso Por causa Dos outros Ele Estava Na cadeia Por causa Dos outros Os caminhos Dele Estavam Fechados Por causa Dos outros Isso É a coisa Mais comum É a primeira Coisa que você Precisa saber Hoje É a coisa Mais comum Irmãos É você De repente Estar com O seu Caminho Trancado Por causa Dos outros É você Estar com Seus Caminhos Impedidos Por causa Dos outros Isso É a coisa Mais comum Na vida De uma Mulher Que Deus Escolheu Na vida De um Homem Que Deus Escolheu Isso É a coisa Mais comum Mas também A Bíblia Diz Que por Causa De um Justo Uma Nação Pode ser Liberta Por causa De um Justo Deus Faz um Milagre Na vida Do seu Povo Então Eu Como Justo Eu vou Orar Hoje Pela Sua Vida E toda Maldição Do diabo Que está Travando Teus Caminhos Vai cair Por terra Em nome De Jesus Coloca aqui Nos comentários E diga Eis-me Aqui Você Que chegou Agora Tem três Coisas Que Deus Quer que Você Saiba E a Primeira Coisa É essa Por causa De alguém Você Tem sido Impedida De receber As suas Benças Por causa De alguém Você Tem sido Impedido De receber As suas Benças Mas Eu vou Fazer uma Oração E vou Destravar Repreender A estratégia Do diabo Contra a sua Vida Em nome De Jesus Em nome Do Senhor Jesus E a oração Que eu vou Fazer Vai ser No final Aleluia No final Fica até o final A segunda Coisa Que você Tem que Saber Agora A Bíblia Diz Estava Entre o Cativo Junto ao Rio Quebar E os Céus Se abrirão Por causa De você Segunda Coisa Por causa De você O céu Vai se Abrir Na sua Casa Por causa De você Os céus Vai Se Abrir Você sabe O que Significa Céus Abertos Irmã Irmão No dia Que você Sonhar Olhando Para o Céu Isso É muito Forte Se você Sonhar Com os Céus Abertos Significa Caminhos Abertos Para você Olha o que Deus está Dizendo Aqui A você A segunda Coisa Que Os Céus Ele vai Se abrir Para você Caminhos Irão Se abrir Diante De você O favor De Deus Vai ser Com você O favor De Deus Vai ser Na sua Vida Deus Ele vai Abrir Por esses Dias Um caminho Que está Fechado Um caminho Que está Impedido Pela Pela obra Do Diabo Mas Deus Ele vai Entrar Na causa E ele vai Abrir esse Caminho Escuta com Muita fé No seu Coração Porque Da mesma Maneira Que o Diabo Ele Entrou Muito Rápido Na tua Vida E vem Travando E vem Causando Impedimento Deus Depois da oração Que eu fizer Aqui Que eu vou Fazer Deus Ele vai Abrir Os caminhos E Deus E Deus Manda Dizer Assim Que por Causa De Você Tem Uma Pessoa Que vai Receber Uma Benção Muito Grande Por Causa De Você Tem Alguém Que vai Ser Muito Abençoado E é Por Causa Da Sua Fé É Por Causa De Você Que é Uma Guerreira Você Que é Um Guerreiro Você Que não Tem Abrido Você Não Tem Desistido E Deus Ele tem Visto Que apesar Das lutas Que você Tem Passado Você Não Tem Desanimado Você Não Tem Desistido E você Tem Dito Para você Mesmo Eu Nunca Desistirei Eu Jamais Vou Desistir Por Mais Que eu Passo Pelo Que eu Estou Passando Eu Não Vou Desistir Você Tem Dito Para você Mesmo Que desiste O Diabo Mas Eu Não Eu Não Vou Desistir E Deus Ele Tem Se Alegrado Com Você Deus Ele Tem Se Alegrado Por Causa Deste Negócio Que você Tem Feito Deus Manda Dizer Ei Não Desista Não Desista Porque eu Tenho Uma Coisa Grande Para Colocar Na Tua Mão Olha Deus Ele Vai Colocar Uma Coisa Nova Na Sua Mão Deus Ele Vai Colocar Aleluia Uma Coisa Nova Na Sua Mão Você Crê Louvado Seja Deus Eu Vejo Deus Fazendo Uma Novidade Deus Ele Vai Fazer Uma Novidade Porque Os Céus Vai Se Abrir E Quando A Bíblia Diz Que Os Céus Vai Se Abrir Para Você Significa Que O Teu Milagre Vai Vim De Um Lugar Que Você Menos Espera Ei Você Pode Estar Achando Que É O Homem Que Vai Lhe Ajudar Você Pode Estar Achando Que É A Mulher Que Vai Te Ajudar Mas Eu Venho Aqui Como Profeta De Deus Dizer A Você Não Espere Da Mulher Não Espere Do Homem Espere Dele Porque Vai Ser Do Alto Que Vai Vim A Resposta A Resposta Que Tu Tanto Precisa Está Vindo Para Sua Vida Mas Ela Está Aleluia Glória A Deus E Deus Vai Dizer Estou Eu Fazendo Uma Coisa Nova Eu Estou Fazendo Uma Coisa Nova Estou Entrando Com Novidade E Não Tem Diabo Dos Infernos Que Venha Atrapalhar O Que Eu Vou Fazer Na Sua Vida Aleluia Recebe Nesta Manhã Dia 27 Dia 26 É Isso Dia 26 De Fevereiro De 2024 Uma Data De Segunda Feira E É A Partir De Hoje Você Que Chegou Aqui Com Muita Fé No Seu Coração É A Partir De Hoje Que Deus Manda Dizer Estou Eu Abrindo Os Céus Deante De Você Para Dar Vitória A Você Eu Vou Dar Vitória A Você E Todo O Empendimento Do Diabo Vai Cair Por terra O Empendimento Que O Diabo Ele Tem Planejado Sabe Aquele Arrumadinho Que O Diabo Tem Planejado Aquela Obra Maldita De Inveja Aleluia Você Sabe Aquela Patota Da Inveja Que Tem Se Levantado Contra Você Para Querer Travar Você Impedir Você De Conquistar De Sair Dessa Situação Aleluia Tem Um Arrumadinho Dos Infernos O Teu Nome Tá Rolando No Whatsapp Tem Pessoas Com Teu Nome De Um Canto Para Outro É De Dia Noite Tem Gente Que Já Acorda De Manhã Aleluia Falando Aleluia De Você Pelo Whatsapp Falando De Você Inventando Conversinha É a Inveja Que É Muito Grande Você É Uma Pessoa Muito Invejada Você É Uma Pessoa Que As Pessoas Têm Muita Inveja De Você E Muitas Vezes Você Diz Por Que Isso Se Eu Não Tenho Nada Em Mim Que Agrade Você Que Pensa Você Pode Estar No Meio Dos Cativos Você Pode Pertescer A Uma Família Que Não Tenha Nada Da Paz De Deus Mas Você É Diferente E É Por Causa De Você Que Deus Abre Os Céus É Por Causa De Você Que Deus Faz Milagres Tem Muitos Milagres Que Têm Acontecido No Meio Da Tua Casa Por Causa De Você Tem Muitos Milagres Que Têm Acontecido No Meio Dos Teus Por Causa De Você Tem Muitos Milagres Que Têm Acontecido No Meio Da Tua Família É Por Causa De Você Tem Muita Resposta Que Tem Acontecido Por Causa De Você Deus Tem Dado Resposta Aleluia Por Causa De Você Sabia Disso Porque Se Dependesse Desses Rebeldes Que Aí Estão Nada Aconteceria Da Parte De Deus Tem Coisa Que Tem Acontecido Aí Por Causa Do Amor Que Deus Tem A Você Por Causa Do Carinho Do Respeito Que Deus Tem A Você Deus Tem Um Grande Amor Por Você Deus Tem Um Respeito Muito Grande Por Você E É Por Amor A Você Que Deus Diz Eu Vou Abri Os Céus Eu Vou Abrir Os Céus Aleluia Sobre Sua Vida E Vou Fazer Uma Coisa Nova Eu Vou Fazer Um Milagre Eu Vou Fazer Um Milagre Eu Vou Fazer Uma Novidade E O Que Eu Vou Fazer É Novo O Que Eu Vou Fazer É Novo Nem Imagine Como É Que Vai Ser Porque Maiores Do Que Teus Planos São Meus Planos Na Tua Vida Maior Do Que Tu Tem Pra Você E Pra Teus É O Que Eu Tenho Então Não Imagina Não Subiu Ao Teu Coração Não Subiu Ao Teu Entendimento Que Eu Tenho Pra Você O Que Eu Tenho Pra Você É Novo Estou Eu Fazendo Uma Novidade Pra Você E Não Importa Como Você Se Encontra Não Importa Como Você Se Encontra Qual É O Cativeiro Que Você Está Eu Estou Falando Aqui Pra Uma Pessoa Que Está Em Um Cativeiro Tremendo Um Cativeiro De Angústia Um Cativeiro De Depressão Um Cativeiro De Ansiedade Eu Estou Estou Aqui Falando Com Uma Pessoa Que Está De Baixo De Um Cativeiro De Opressão Oprimida Oprimido Mas Os Céus Vai Se Abrir Pra Você Os Céus Vai Se Abrir De Uma Maneira Nova Aleluia Vai Vim Pra Você Glória Deus Um Grande Livramento Está Vindo Um Grande Livramento Sobre Sua Vida Deus Ele Vai Fazer Uma Coisa Nova E Deus Ele Vai Marcar Um Encontro Com Alguém Que Tem Se Levantado Contra Você Deus Vai Marcar Um Encontro Com Alguém Que Tem Se Levantado Contra Tua Vida Querida Deus Ele Vai Marcar Um Encontro Com Essa Pessoa Porque O que Deus Quer Fazer Ele Faz O que Deus Quer Fazer Ele Faz E Ele Está Decidido Aleluia Fazer Uma Coisa Nova E Essa Esse Cativeiro Esse Impedimento Que Está Vindo Contra Você Vai Cair Por Terra Em Nome De Jesus Esse Impedimento Que Está Vindo Contra Tua Vida Vai Ser Repreendido Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Deus Ele Entrará Por Esses Dias Com A Mudança De Cativeiro Ele Vai Revirar O Teu Cativeiro Ele Vai Quebrar Correntes De Impedimento Ele Vai Quebrar As Grades Que Está Querendo Travar O Teu Processo Me Revela Deus Que Tem Uma Pessoa Que Estava Indo Tão Bem Você Estava Indo Tão Bem Não Estava Você Estava Indo Tão Bem Na Sua Vida Tudo Estava Dando Certo Tudo Estava Dando Certo Na Sua Vida Mas De Um Tempo Para Cá As Coisas Começaram A Desandar De Um E Você Muitas Vezes Se Pergunta Por Que Disso Como É Que Eu Perdi O Controle Eu Vejo Você Dentro De Um Carro Desgovernado Eu Vejo Você Dentro De Um Carro Desgovernado Que Você Não Está Tendo Condições De Dirigir Você Não Está Tendo Condições De Colocar Em Ordem Aleluia Esse Carro E Esse Carro Ele É A Sua Vida Deus Me Mostra Você No Banco Da Frente De Um Carro Segurado Na Direção Mas A Direção Do Carro Ela Está Se Movimentando Sozinha Você Não Está Tendo Controle Sobre As Suas Finanças Você Não Está Tendo Controle Sobre Sua Família Você Não Está Tendo Controle Sobre O Seu Dinheiro Você Não Está Tendo Controle Sobre A Sua Casa Você Não Está Tendo Controle Sobre A Sua Imagem O Inimigo Tem Lhe Bombardeado Por Todos Os Lados Que É Para Você Perder O Foco É Para Você Perder O Projeto Que Deus Tem Para Você É Para Você Perder O Ânimo E A A A A A A A A Perder O Foco Você Não Vai Perder Esse Projeto O Que Deus Tem Para Você Você Não Vai Perder Você Não Vai Perder O Que Deus Ele Tem Para Você E Por Isso Eu Vim Aqui Hoje Garantir Que O Que Deus Tem Para Você O Diabo Ele Não Vai Tirar Porque Deus Vai Colocar Em Ordem A Tua Casa Deus Vai Colocar Em Ordem A Tua Casa E Se Tem Alguém Na Tua Casa Que Quer Brincar Com Coisa Séria Se Tem Alguém Na Tua Casa Que Não Quer Respeitar Você Olha O Que Deus Manda Dizer Estou Eu Colocando Nas Tuas Mãos Um Cajado De Autoridade Estou Eu Colocando Nas Tuas Mãos Uma Autoridade Tão Grande Que O Diabo Ele Vai Aprender A Respeitar Você O Diabo Ele Vai Aprender Que Deus Ele É Na Tua Vida O Diabo Ele Vai Aprender Que Deus Lhe Escolheu E Que Você É A Menina Dos Olhos De Deus Você É Preciosa Demais Você É Precioso Você É A Coisa Mais Linda Que Deus Criou E Deus Ele Tem Ciúme De Você O Espírito De Deus Que Habita Em Você Ele Tem Ciúme De Você E Ele 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 Guarda De Uma Maneira Tão Linda E É Por Causa Dos Cuidados De Deus Que Você Não Tem Desistido É Por Causa Do Amor Que Deus Tem A Você Que Você Não Tem Fracassado E Nem Vai Fracassar Diga Aqui Nos Comentários Eu Não Vou Fracassar Coloca Aqui Nos Comentários Com Muita Fé No Teu Coração Eu Não Vou Fracassar Aleluia Oh Glória Deus A Segunda Coisa Que Você Precisa Saber Hoje Os Céus Ele Vai Se Abrir Para Você Deus Ele Vai Abrir O Céu Na Tua Vida Isso Significa Que Tem Novidade De Deus Chegando Tem Coisa Nova De Deus Chegando Na Sua Vida Tem Novidade De Deus Chegando Na Sua Vida E Deus Ele Vai Criar Uma Coisa Nova Aleluia Querido Querida Deus Vai Criar Uma Coisa Nova Na Sua Vida Deus Ele Vai Criar Uma Coisa Nova Para Mostrar Que Ele É Deus Deus Ele Vai Silenciar A Boca Do Inimigo A Boca Do Inimigo Que Tem Se Levantado Contra Você A Boca Do Inimigo Que Tem Usado Falsidade Contra Você A Boca Do Inimigo Que Tem Atacado Você Deus Ele Vai Silenciar O Inimigo O Inimigo Vai Calar A Boca Porque Deus Ele Vai Marcar Um Encontro Com A Linguaruda Deus Ele Vai Marcar Um Encontro Com O Linguarudo E Deus Vai Ensinar A Ela Que Ela Não Pode Se Levantar Contra Você Desse Jeito Tem Uma Pessoa Que Está Determinada A Destruir Teus Planos Destruir Teus Projetos Tudo Que Você Faz Essa Pessoa Inventa Essa Pessoa Imita Ela É Tão Invejosa Que Fica Imitando Você Até Uma Roupa Que Você Veste Ela Compra Da Mesma Que É Para Poder Mostrar Que É Melhor Do Que Você É Uma Invejosa É Um Invejoso Ah Deus Vai Fazer Uma Coisa Nova Deus Vai Quebrar O Cativeiro Da Inveja Contra Tua Vida Deus Ele Vai Abrir Caminhos Que Estão Fechados E Vai Marcar Um Encontro Com A Língua Aruda Com A Invejosa Para Mostrar Que Você Que Você É Menina Dos Olhos De Deus Você É Precioso Ninguém Vai Impedir O Que Deus Tem Para Você Descansa O Seu Coração Porque O Que Deus Tem Para Você Vai Chegar Até Você E Ninguém Vai Impedir Ninguém Vai Impedir Nem Adianta Alguém Querer Atrapalhar O Teu Casamento Nem Adianta Alguém Querer Atrapalhar O Teu Relacionamento Com Arrumadinho Com Obra De Traição Para Querer Desviar A Pessoa Que Você Ama Para Querer Iludir A Pessoa Que Você Ama Não Adianta Porque Deus Repreenderá A Flaucatrua Do Diabo Deus Está Marcando Um Encontro Com Cavalo Do Cão Que Está Se Levantando Contra Você Vai Cair Por Terra Se Prepara Porque Por Esses Dias Deus Manda Dizer Estou Eu Fazendo Uma Coisa Nova Na Tua Vida Por Esses Dias Eu Vou Começar Repreendendo O Inimigo Por Esses Dias Eu Vou Derrubar Por Terra Eu Vou Quebrar O Queixo Do Inimigo Assim Diz O Senhor Por 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 Vou Quebrar O Queixo Do Inimigo Aleluia Louvado Seja Deus Para Mostrar A Você Que Deus Ele É Deus Na Sua Vida Aleluia Tem Alguém Que Vai Ser Envergonhada Irá Ser Envergonhado Uma Pessoa Vai Ser Envergonhada Por Esses Dias E Vai Ser Uma Vergonha Tão Grande É Tão Grande E É Por Causa De Você É Por Causa De Você Para Saber Que Você Tem Dono Você Tem Um Dono E O Seu Dono Se Chamou Senhor Jesus Cristo De Nazaré Aleluia No Final Louvado Seja Deus Dessa Mensagem Eu Vou Fazer Uma Oração Para Deus Abrir O céu Sobre Você Você Que Está Debaixo Do Cativeiro Da Inveja Você Que Está Debaixo Do Cativeiro Do Disse Me Disse Você Que Está Embaixo Do Cativeiro Aleluia Da Opressão Da Macumbaria Da Feitiçaria Ei Não Vai Ficar Assim Levante A Sua Cabeça Porque O Céu Vai Se Abrir Os Céus Irá Se Abrir Diante De Você E Deus Vai Derramar Uma Novidade Na Sua Vida Deus Vai Derramar Uma Novidade Na Sua Vida Para Mostrar Que Ele É Deus Para Mostrar Que O Plano Dele Está De Pé Olha O Plano De Deus Na Sua Vida Está De Pé Pastor Mas Já Demorou Tanto Não Importa Irmã Não É No Seu Tempo Só Que Deus Vai Dizer Que O Tempo Chegou Deus Vai Dizer Que O Plano Dele Da Sua Vida Está De Pé E O Plano Dele Vai Se Completar Na Sua Vida Chegou O Tempo Do Plano Do Senhor Ser Realizado Na Sua Vida Valeu A Pena Você Não Desistir Sabia Valeu A Pena Você Passar Pelo Que Você Está Passando E Você Não Ter Desistido Porque Isso Preparou Você Deus Manda Dizer A Você Que Ele Te Preparou Esse Tempo Todo Com Essas Opressões Essa Opressão Que Você Vem Passando Esse Tempo Todo Foi Deus Te Preparando Deus Me Mostra Que Você Está Preparado Você Está Preparado Para Receber O Cumprimento Da Promessa O Cumprimento Da Promessa Do Senhor Sobre Sua Vida E O Profeta Disse Eu Estava Preso Aleluia O Céu Se Abriu E A Terceira Coisa E Eu Vi Visões De Deus Aleluia Se Prepara Porque Deus Vai Abrir Teus Olhos Viu A Terceira Coisa Que Você Precisa Saber Hoje Deus Ele Vai Abrir Teus Olhos Mas Não Vai Ser Olhos Terreno Não Vai Ser Olhos Espirituais Visões De Deus Deus Vai Começar A Te Dar Visões Você Toma Posse Se Você Toma Posse Desse Dom Especial Que Deus Vai te Dar Coloca Aqui Nos Comentários E diga Eu Tome Posse Deus Vai Te Dar Visões Visões De Deus Está Vindo Para Você Visões De Deus Está Vindo Para Você O Profeta Disse Foi no Meio Da Opressão Do Cativeiro Em Que O Céu Se Abriu E Eu Vi Visões Visões De Deus Sobre Sua Vida Deus Está Dando Uma Visão Nova A Você Uma Visão Não Apenas Para Enxergar A Maldade De Longe Mas Uma Visão Para Você Saber Onde Você Deve Andar Para Você Saber Onde Você Vai Investir Deus Está Te Dando Um Novo Entendimento Irmã Débora Um Novo Entendimento De Algo Que Você Precisa Ter Por Esses Dias Você Está Precisando Entender Algo Olha Tem Algo Acontecendo Com Você Tem Uma Coisa Acontecendo Com Você E Que Você Não Está Sabendo Exatamente Como Lidar Com Essa Situa Você Não Está Sabendo Exatamente Como Resolver Esta Situa E Essa Situa Está Acontecendo Com Você E Você Não Está Tendo Discernimento Você Não Sabe Como Resolver Isso Mas Deus Ele Vai Abrir O Céu Sobre Você E Ele Vai Te Dar Visão Ele Vai Te Dar Um Entendimento Para Você Sair Dessa Situação Viu Deus Vai Te Dar Um Entendimento Para Você Sair Dessa Situação De Opressão Essa Situação De Humilhação Essa Situação De Opressão Que Você Está Passando Onde Você Não Sabe Aleluia Como Sair Dessa Situação Deus Vai Repreender Deus Vai Dar Visão A Você No Final Eu Vou Orar No Final Eu Vou Orar Por Você Para Deus Te Dar Visão Você Vai Sair Dessa Situação Você Vai Sair Desse Momento Difícil Você Vai Sair Desse Momento De Dificuldade Ei Eu Vejo Deus Te Dando Uma Direção Eita Glória Deus Vai Dar Uma Direção A Você Uma Direção Nova O Que Deus Vai Fazer Na Sua Vida É Muito Lindo É Uma Direção Nova Da Parte De Deus Querido É Uma Direção Nova Da Parte De Deus E É Por Isso Que Deus Ele Me Manda Orar Por Você Deus Manda Eu Orar Por Você Para Você Receber O Cumprimento Desta Palavra Eita Jesus Amado É Novo O que Deus Vai Fazer Na Tua Vida É Grande E Maravilhoso Demais O que Deus Vai Fazer Na Sua Vida O que Deus Vai Fazer A Tua Vida É Muito Lindo Aleluia E Ele Vai Te Revelar O Oculto E O Escondido Tem Algo Escondido De Você Você Olha Olha A Cara Do Homem E Você Não Sabe O Que Está Acontecendo Mas Você Sabe Que Tem Algo Errado Você Olha Para A Cara Da Mulher E Você Não Sabe O Que Está Acontecendo Mas Você Sente Que Tem Algo Errado Mas Você Não Sabe O Que Está Acontecendo Mas Deus Ele Vai Abrir Os Céus E Ele Vai Começar A Te Dar Visão Visão De Deus Você Toma Posse Eu Vou Orar Aqui No Final Eu Vou Orar Para Que Essas Visões Para Que Os Céus Se Abra E Você Comece A Tomar Posse Do Que Deus Tem Na Tua Vida Você Vai Tomar Posse Do Que Deus Tem Na Sua Vida Aleluia Aleluia Você Vai Descobrir O Que Está Errado Você Vai Descobrir O Que Está Errado Você Tem Que Descobrir Você Não Pode Receber Ataques Sem Saber De Onde Está Vindo Não Deus Vai Mudar O Quadro Da História Deus Vai Mudar O Quadro Da História Você Vai Saber De Onde Está Vindo O Problema Você Vai Saber O Que Está Acontecendo Você Não Está Sabendo Mas Você Vai Saber Você Vai Saber O Que Está Acontecendo Você Vai Entender O Que Está Acontecendo Você Vai Compreender Tudo Porque Deus Ele Já Começou A Te Mostrar Deus Ele Já Te Deu Até Um Sonho E Você Não Entendeu Aquele Sonho Mas Deus Lhe Deu Um Sonho E O Sonho Que Deus Lhe Deu Aleluia Já Foi Um Sinal Deus Lhe Deu Um Sonho Por Esses Dias E Você Nem Se Lembra Desse Sonho Mas Você Sabe Que Você Teve Um Sonho Enquanto Você Dormia Você Teve Um Sonho E Você Não Se Lembra Dele Mas Você Sabe Que Você Teve Um Sonho E Esse Sonho Já Foi Um Sinal De Deus Querendo Mostrar A Você O Que Está Acontecendo De Errado Na Tua Vida O Que Está Acontecendo De Errado Na Vida Desse Homem O Que Está Acontecendo De Errado Na Vida Dessa Mulher Aleluia Aleluia E Você Sabe Que Tem Algo Errado Agora Você Não Sabe O Que É Mas Deus Ele Vai Abrir Os Céus Ele Vai Abrir Os Céus E Ele Vai Dar Visão A Você Diga Pastor Rodrigo Ora Por mim Pastor Rodrigo Pastor Rodrigo Ferreira Ora Por mim Pastor Suas Orações Pastor Rodrigo Pastor Rodrigo Ferreira Eu Preciso Das Suas Orações Ora Por mim Homem De Deus Eu Quero Receber Visões Do Céu Eu Quero Entender Pastor Rodrigo O que Está Acontecendo Comigo Pastor Rodrigo Eu Quero Entender O Que Está Ocorrendo Comigo Pastor Rodrigo Eu Não Posso Pastor Rodrigo Ficar Sem Saber O Que Está Acontecendo Eu Não Posso Pastor Rodrigo Ficar Sem Saber Direitinho Das Coisas Eu Tenho Que Saber Pastor Rodrigo Eu Tenho Que Entender Eu Tenho Que Entender Isso Pastor Eu Preciso Que Algo Seja Me Revelado Vou Orar Por Você Amada Irmã E Você Vai Receber Visão De Deus Olha Meu Irmão Você Vai Receber Deus Vai Revelar O Coração Desse Homem Deus Vai Revelar O Coração Dessa Mulher Deus Vai Revelar O Coração Dela O Coração Dele Deus Vai Revelar Deus Não Vai Deixar Você Ser Enganada O Inimigo Armou Uma Decepção Muito Grande Para Você Por Esses Dias O Inimigo Ele Está Esperando Só Dar Um Bote Como Serpente Ou Infeliz Ele Quer Te Dar Um Bote Para Te Decepcionar Ele Quer Causar Uma Decepção Tão Grande Na Tua Vida Que É Para Poder Acabar Com Você Aleluia Louvado Seja Deus Mas Ele Não Vai Conseguir Aleluia Ele Não Vai Conseguir Irmã Marisa Ferro Deus Te Conseguir Aleluia Impedir O Que Deus Tem Para Você Ele Não Vai Causar Decepção A Você Aleluia Queridos Irmãos Eu Quero Orar Pela Sua Vida Porque Deus Ele Não Vai Permitir Essa Decepção Tem Uma Decepção Muito Grande Sendo Preparada Pelo Inimigo E Essa Decepção Ela Está Para Acontecer Por Uma Pessoa Que Você Respeita Muito Uma Pessoa Que Você Ama Uma Pessoa Que Você Quer Muito Bem Essa Pessoa Ela Está Para Ser Usada Pelo Inimigo Para Decepcionar Você Para Causar Uma Decepção Muito Grande Na Tua Vida Mas Não Vai Conseguir Irmãos Eu Vou Orar Para Deus Ele Abrir O Céu Sobre Sua Vida Que Dá Visão De Deus Aleluia Para Que Você Possa Enxergar Antecipadamente Você Vai Enxergar O Que Essa Pessoa Cheia De Diabo Que O Diabo Está Usando Ela Está Armando Contra Você Está Armando Contra Sua Vida Aleluia 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 Estou Estou Repreendendo Agora Aleluia Estou Eu Repreendendo Este Mal Irmã Sheila Em nome De Jesus Aleluia Vá Colocando O nome Aqui Nos comentários O nome Das Pessoas Que Você Quer Que Eu Ore Teu Nome Com fé No Coração Porque A oração Que Eu Vou Fazer Vai Ser Para Quem Ficar Até O Final A Oração Que Eu Vou Fazer É Para Quem Ficar Até O Final Você Vai Receber Aleluia Visão De Deus Para Não Ser Enganada Você Vai Receber Visão De Deus Para Não Ser Enganado Deus Ele Te Dará Uma Revelação Deus Ele Vai Te Dar Uma Revelação Para Você Não Ser Enganado Pelo Diabo Para Que Alguém Que Você Gosta Muito Não Lhe Decepcione Eita Labanaba Sou Aleluia Vou Repreender O Mal Eu Vou Repreender O Mal E Deus Ele Vai Te Ajudar Neste Negócio Deus Ele Vai Te Ajudar Nesse Negócio Para Dar Vitória A Você Vai Ser Grande O Que Deus Vai Fazer Porque Ele Vai Te Dar Visão Ezequiel Disse Eu Estava Preso Cativo Deus Abriu Céus Sobre Mim E Me Deu Visões Visões De Deus Tem Uma Pessoa Que Você Gosta Que Quer Te Enganar Você Olha Para Ela E Você Vê Que Tem Algo Estranho Acontecendo Com Ela Você Não Sabe O Que É Mas Deus Ele Vai Te Dar Visão Para Você Enxergar O O Oculto E O Escondido Vai Te Dar Visão Para Você Enxergar O Que Está Escondido De Você Aleluia Você Vai Enxergar O Que Está Oculto Por Esses Dias O Inimigo Tem Se Acostumado A Dar Botes Em Você E Você Não Saber De Onde Vem Os Botes Mas A Partir De Agora Você Vai Ver Antes De Ele Dar O Bote Você Vai Ver Logo Ele Está Repreendido Em Nome De Jesus É Grande O Que Deus Vai Fazer Na Sua Vida E É Maravilhoso Você Chegou Agora Aqui Fique Até O Final Porque Eu Vou Orar Por Você Eu Já Estou Orando Eu Vou Orar Por Você E Essa Oração Que Eu Vou Fazer Ela Só Vale Se Você Estiver Aqui Para Ouvir Agora Você Tem Que Ficar Para Ouvir E Receber Esta Oração Vou Derramar Sobre Você O Poder De Deus Com A Oração Que Eu Vou Fazer Agora E Você Vai Receber Visões Visões De Deus Amém Queridos Escuta Isso Com Muita Atenção Antes De Orar Eu Quero Solicitar A Você Olha Nós Estamos Irmãos No Propósito Do Terreno Da Igreja Aleluia Glória A Deus Só Falta Oitocentos Reais Para Nós Terminarmos O Pagamento Da Igreja Irmãos Oitocentos Reais Para O Povo De Deus Não É Nada Esse Terreno Faltava 16 Mil E Nós Já Conseguimos 15 Mil E Duzentos Só Falta Oitocentos Reais Vamos Completar Esse Oitocentos Reais Hoje Irmãos Para Nós Pagar O Terreno Da Igreja Aqui Embaixo Na Descrição Está O Número Da Conta Tem O Pix Tem Conta Do Brasil E Tem Também Conta Da Caixa Vamos Irmão Valberto Deus te Abençoe Filho Vamos Pagar Hoje Esse Terreno Da Igreja Só Falta Oitocentos Reais Entre Agora Com Seu Propósito Faça O Seu Propósito E diga Assim Para Deus Esse Propósito Agora É Para O Terreno Da Igreja Faça Nós Vamos Pagar Hoje E Hoje Você Vai Receber A Tua Honra Em nome De Jesus Amém Você Chegou Agora Aqui Irmãos Tem Três Coisas Que Você Peça Saber Da Parte De Deus A Primeira Que Você Está Passando Uma Prova Por Causa De Alguém Por Por Caus De Alguém Por Caus De Alguém Não É Por Caus De Você Alguém Tem Dado Lugar Ao Diabos E O Diabo Tem Entrado Na Tua Vida Para Trancar Os Caminhos A segunda coisa que você precisa saber É que por causa de você Os céus vão se abrir Isso significa que vai ter uma grande oportunidade Vai ter uma grande oportunidade por causa de você Céu se abrindo Significa uma grande oportunidade de Deus Por causa de você É a segunda coisa E a terceira coisa que você precisa saber agora É que Deus vai dar visões Visões de Deus a você Você tem olhado para uma pessoa E é justamente essa pessoa que tem dado brecha ao diabo Você tem olhado para essa pessoa E tem percebido que tem algo diferente com ela Tem percebido que tem algo estranho com ela Ela não é a mesma mais Tem algo diferente acontecendo com esta mulher Com este homem Só que você não sabe o que é Você não sabe o que é que está acontecendo Mas Deus vai te dar visão Deus ele vai te dar visão E você vai saber o que é Você vai entender o que é Em nome de Jesus Deus ele vai entender o que é E você vai entender o que é Porque ele vai te dar esse entendimento Ele vai te dar visões Aleluia para você enxergar O oculto e o escondido Na tua casa Você vai esconder Você vai saber O que está escondido Na tua casa Você vai saber O que é que está acontecendo de errado Justamente Onde ele está errando Onde ela está errando Para que o inimigo entre Deus vai lhe mostrar E essa visão de Deus Vai mudar a história Porque você vai ter atitude Deus vai te dar atitude Para repreender a obra de bruxaria Bom dia Deus vai te dar atitude Para repreender a obra da inveja Deus ele vai dar atitude A minha irmã Betânia Tavares Bom dia Deus ele vai dar atitude a você E Deus não vai dizer assim Estou eu fazendo uma coisa nova Na sua vida Estou eu fazendo uma coisa grande Na sua vida E o que eu estou fazendo Para você Ninguém vai poder impedir Nem adianta Essa obra de inveja Nem adianta Estar se levantando Contra você Porque Só se levanta Para cair A invejosa Só se levanta Para cair O invejoso Só se levanta Para cair Não adianta Porque o que eu tenho Para você Ninguém vai poder impedir É grande E por isso Deus vai te dar visão Para tu saber O que está acontecendo Deus vai te dar A visão Para tu entender O que está acontecendo E quando tu entender o que está acontecendo, Deus vai te dar autoridade. Deus vai colocar autoridade de profeta na tua vida. Deus vai colocar autoridade de mulher de Deus na tua vida. Deus vai colocar autoridade, aleluia, de mulher de Deus na tua vida. Autoridade de Deus, Deus vai colocar na tua vida. Para que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o teu milagre. Para que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja mais do que abençoada. Mais do que abençoada. E você vai ter palavra, você vai falar assim na cara dele. E ele vai, aleluia, baixar a cabeça. Você vai falar na cara dela tudo que Deus vai mandar. E ela vai baixar a cabeça. Porque a autoridade de Deus vai ser com você. Quando o céu se abrir, nesse cativeiro que você está. E as visões de Deus descer sobre você. Você vai receber autoridade de profeta. Autoridade para repreender o mal. Autoridade para repreender o maligno. Autoridade para repreender o diabo. Contra a sua vida. E ninguém, ninguém vai resistir a você. Olha, o que Deus vai fazer na tua vida. Ninguém vai poder te enfrentar. Até quem hoje está enfrentando vai ter que baixar a cabeça. Até que hoje. Aleluia. Até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até hoje. Alguém. Que está te enfrentando. Vai baixar a cabeça para você. Vai ter que baixar a cabeça. Sabe por quê? Porque você não dá lugar ao diabo. Você não merece isso que você está passando. Você não merece isso que você está enfrentando. Não, você não dá lugar ao diabo. Você não está dando brecha. E por que o diabo está fazendo isso? Por quê? Porque tem alguém do teu lado que está dando brecha ao diabo. Mas Deus vai abrir o céu sobre você. E eu vou orar. Deus vai abrir o céu sobre você. E ele vai. Aleluia. Te dar visões. E essas visões vão te dar autoridade. Para você repreender a obra do diabo. Olha. Você já deu o seu like, irmãos? Se eu gostei. É importante esse like aqui. O YouTube manda. Eu pedi a vocês. O like. Que é para que ele veja. Se o conteúdo realmente é bom. Se não atinge. As regras do YouTube. Você não sabe. Mas o YouTube lhe escolheu como avaliador. Do conteúdo. É o telespectador. A irmã que está me assistindo. O meu irmão que está aí com o celular na mão. Você que está me assistindo. Você foi escolhido para avaliar o conteúdo. É você que avalia. Então, quando você dá o ok. Você está passando a mensagem para o YouTube. Que o conteúdo é bom. E que o YouTube não se preocupe. Porque o pastor Rodrigo não está fazendo nada. Que venha a afetar. A plataforma. Porque tem regras. Existem regras. Existem regras. Aqui no YouTube. Não é só eu usar o YouTube. A gente está aí usando o YouTube para fazer um monte de besteira. E por isso, muitas vezes, a plataforma é processada. Então, o YouTube está preocupado com os vídeos que o povo lança aqui. E o vídeo desse pastor Rodrigo. Ele realmente é bom. Ele atinge as regras. Aí, como é que ele vai saber? Ele vai saber através de você que dá o ok. Quando você dá o ok. Que é o like. Aí, o robô. Porque são milhares de vídeos lançados por hora. Aí, o robô vai dizer. Não. Esse vídeo do YouTube. Aleluia. É muito importante. Amém, Valberto e Costa. Deus te abençoe, filho. Seja bem-vindo. Às nossas correntes de orações. Esse vídeo do YouTube é muito importante. Que as pessoas todas estão avaliando como bom. Amém, família? Entendeu? Então, vá dando o seu like, por favor. Avalie com prudência o nosso conteúdo. E dê seu like. Faça como o irmão João Carlos. É de graça. Tá? É só apertar aí embaixo. Amém? Então, escuta. Esse cativeiro vai mudar. Deus vai virar teu cativeiro. Vai quebrar as correntes deste cativeiro. Vai repreender a obra do engano. E Deus, ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Ele vai abrir o céu sobre você. E vai derramar sobre tua vida a visão de Deus. Que é a autoridade de Deus. Sobre sua vida. Para mostrar que ele é Deus. Amém? Louvado seja Deus. E isso vai ser agora. Porque eu vou orar por você. Isso vai ser agora. Porque eu vou orar pela sua vida. Você que tem fé no coração. Você que já conhece o pastor Rodrigo Ferreira. E sabe que o pastor Rodrigo Ferreira é um instrumento de Deus. Você que sabe. Rapaz, esse pastor Rodrigo é uma benção. Eu já acompanho ele há bom tempo. Eu já vi alguns vídeos dele. E Deus usa ele mesmo. Então você que sabe disso. Você que sabe que o pastor Rodrigo. Ele é uma benção. É um instrumento de Deus. Então chegou a hora. De você. Receber a minha oração. A oração que eu vou fazer agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode tudo. Para abençoar a sua vida. Então vá colocando o seu nome. Glória a Deus nos comentários. E diga. Pastor Rodrigo Ferreira. Ora por mim. Pastor Rodrigo Ferreira. Porque eu sou carente das suas orações. Está certo? Faça isso. Em nome de Jesus. E Deus vai entrar com providência. Na sua vida. Escuta com muita atenção. Estou orando agora. Mas antes de eu orar. Eu quero perguntar a você. Você já semeou nessa obra? Ah pastor. Eu já semeei. E queria semear mais. Semei nessa obra. Faça o seu propósito. Já fiz pastor. Você fez por você. Faça por um filho seu. Por uma filha. Faça um propósito. A gente só falta agora. 800 reais. 800 reais. Para pagar o terreno da igreja. Irmãos. Era 16 mil. Só falta 800 reais. Agora escute. Com muita atenção. Porque Deus vai levantar uma pessoa aqui. Com 800 reais. Para concluir o pagamento dessa igreja. Deus está levantando você. Para você pagar o terreno da igreja. Só falta 800 reais. Desse propósito. E nós vamos bater o martelo. Vamos pagar. E você vai ser honrada. Você vai ser honrado em nome de Jesus. Ah pastor. Eu quero muito. Mas eu não posso. Fazer o propósito de 800 reais. Mas você faz com o que você puder. E a gente todos juntos. Vamos pagar hoje esse terreno. Amém. E eu vou orar. Porque fez esse propósito. Amém família. A sua finança. Valdo Lisboa. Vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Irmã Marisa Ferro. Em nome de Jesus. Pela sua vida financeira. Glória a Deus. O céu vai se abrir. O céu vai se abrir. E Deus vai te dar visão. Tá? Visão de Deus. Olha irmãos. Os demoniados já estão entrando aqui. Aleluia. Já estão entrando aqui. Porque quando Deus começa a agir. Ele já entra logo. É para poder. Atrapalhar a ação de Deus. Mas ninguém. Vai poder atrapalhar. O que Deus tem para você. Ninguém vai poder impedir. O que Deus tem para você. Ninguém vai tirar de você. Aquilo que Deus tem para você. Tome posse. Diga aqui nos comentários. Eu tomo posse. Porque o que é teu é teu. Esse homem. Ele é teu. Ninguém vai poder tomar. Essa mulher. É tua mulher. É tua esposa. Ninguém vai poder tomar. Essa família. Foi Deus que colocou na sua vida. Ninguém vai poder tomar. Aleluia. Esse projeto. Tem uma porta. Que vai ser. Aleluia. Aberta para você. E ninguém vai poder. Fechar essa porta. É uma porta que vai ser aberta para você. Uma porta, irmã Roserlei. Vai ser aberta para você. Com muita fé no seu coração. Coloca o nome. E o projeto aqui. Porque eu vou orar. Para que essa porta seja aberta. Amém? Louvado seja Deus. Receba essa oração. Aleluia. Amantíssimo Deus e amado Pai. Em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz ao alto agora. No nome do Senhor Jesus. E clamo. Para que o Senhor. Abra uma porta. Grande. Para esta vida. Abra uma porta. Que está fechada. E abençoe esta pessoa. Abençoe ela ricamente na terra, Senhor. Libere, meu Deus. Uma providência financeira nesta manhã. Neste momento. Sobre esta vida. E faça, meu Deus amado. O dinheiro prosperar. Faça o dinheiro entrar. Com providência sobre este lar. Sobre esta casa. Não deixa faltar o pão, ó Deus. Não deixa faltar, meu Deus amado. O pão. Nem a farinha. Nem o azeite. Mas vai multiplicando nesta vida. Olha, Deus amado. Eu peço. Repreende a obra de macubaria. De feitiçaria. A obra de inveja. Que tem se levantado. Para querer impedir. Os milagres que o Senhor tem para fazer. Pai, vai revirando. Esse cativeiro de opressão. De desemprego. Esse cativeiro, meu Deus amado. De maldição. Que foi criado por uma pessoa. Macumbeira. Feiticeira. Invejosa. Eu quebro agora todo o laço da inveja. Todo o laço do olho grande. Todo o laço da maldição. Eu vou quebrando agora. No poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou quebrando agora. Aleluia. Eu vou quebrando agora toda a obra maldita da feitiçaria. Da macumbaria e olho grande que tem se instalado contra esta vida. Eu repreendo agora a maldição. Eu repreendo agora o disse e me disse. E clamo agora para que o Senhor entre com cura. Entre com curas e milagre. Repreenda essa enfermidade, ó Deus. Arranca esse mal pela raiz. E dá vitória a esta mulher. Dá vitória a este homem. Eu creio que o Senhor vai fazer essa mulher prosperar. O Senhor vai fazer esse homem prosperar muito. Ele vai crescer muito na terra. Ela vai crescer muito na terra. Ela vai ser muito abençoada. Ele vai ser muito abençoado. A sua família vai estar guardada, enriquecida na tua presença. E que o teu amor venha a ser deste casal, nesta família. Que ninguém consiga separar este casamento. Que toda contenda caia por terra. E que em nome de Jesus, a tua bênção seja derramada agora. Sobre esta casa, sobre esta pessoa. Sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe. Em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários. Eu tomo posse. Coloca nos comentários. Eu tomo posse. Eu quero ver quem toma posse. Coloca nos comentários. Eu tomo posse. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados irmãos. Logo mais. Às 22 horas e meia. Nós estaremos juntos. Para. Orar por você. 22 horas e meia. Tá bom? Louvado seja Deus. Você já fez o seu propósito. Ah, porque eu vou fazer agora. Quando terminar aqui a live. Eu vou fazer. Então faça o seu propósito. Está aqui na descrição. Faça quanto agir de Jesus no terreno. Amém? Minha filha Marisa Ferro. Faça o seu propósito. Olha irmãos. Olha o mistério. Só está faltando 800 reais. Era 16 mil. Só está faltando 800 reais. Para a gente pagar o terreno da igreja. Seja você essa pessoa. A pagar esse propósito. Tá certo? Em nome de Jesus. Está aqui na descrição. E logo mais à noite. Eu creio. Que à noite eu vou estar dizendo. Irmãos. Já conseguimos. O dinheiro. Do terreno da igreja. Amém família? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a mão de Deus. Seja com você nessa manhã. E que tudo comece a dar certo. A partir de agora. Na tua vida. Eu quero ver. Você chegar aqui. E contar o teu testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até logo mais à noite. Para a glória de Deus.